Se a gente não contar os principais stands da parte 3 ou os stands dos protagonistas, ainda sobram vários outros que são bem fortes, bem apelões. Nesse vídeo aqui nós vamos ver 10 dos stands mais fortes da parte 3. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez hoje aqui para trazer outro vídeo de Jojo. Aqui nós vamos ver os 10 stands mais apelões da parte 3, desconsiderando os stands dos protagonistas. Porque eu já fiz um outro vídeo que vai estar aparecendo aqui, comentando sobre todos os seus poderes. E se você ainda não assistiu, calma, assiste esse aqui até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. O Enforcado é um dos stands mais apelões da parte 3. E o que falar do Enforcado? A gente poderia falar que ele é um stand de luz que viaja na velocidade da luz entre superfícies reflexivas. O que significa que se seu inimigo não for rápido o suficiente, ou que descubra a sua fraqueza, ele vai acabar morrendo sem saber o que foi que ele atingiu. Esse stand aí tem duas lâminas que saem do seu bus, que ele consegue utilizar para cortar os seus inimigos. E ele consegue se mover entre esses reflexos ou em reflexos de qualquer coisa. Seja uma poça de água, o olho de uma pessoa, seja qualquer coisa que reflete a luz, ele consegue se teleportar ou ir para lá. E tudo isso na velocidade da luz. Se seu inimigo não for inteligente o suficiente para saber ou para descobrir a fraqueza desse stand, ele vai acabar morrendo sem saber o que foi que ele atingiu. O Paul Nareff, aquele homão da porra, ele conseguiu descobrir a fraqueza desse stand e foi rápido o suficiente para cortá-lo em linha reta. O Morte 13 é outro dos stands que entram nessa lista, porque põe apelão nesse stand. Ele é um que só consegue viver ou só consegue ter forma no mundo dos sonhos, onde ele consegue controlar e moldar tudo da maneira como ele quiser. Ele vai pegar as pessoas adormecidas, ou ele só pode utilizar esse poder após as pessoas adormecerem, e essas pessoas não podem acordar voluntariamente, somente por um terceiro, ou se algo acontecer do lado de fora que faça ela acordar. Dentro desse sonho, ele pode atormentar a pessoa até matá-la. E aí, tudo que ele fizer lá dentro vai ser refletido no mundo real. Se ele matar uma pessoa no mundo dos sonhos, vai ser refletido no mundo real e essa pessoa também vai morrer. Mas também se ele curar uma pessoa no mundo dos sonhos, essa pessoa também vai ser curada no mundo real. Quando a pessoa acorda desse sonho, ela não lembra de nada do que aconteceu lá dentro, mas vai ter a sensação de que teve um pesadelo. Dentro do mundo dos sonhos, essas pessoas não podem invocar os seus stands, porque num sonho, o seu espírito está vulnerável. Mas se a pessoa desmaiar com seu stand ativo, esse stand vai junto com ela para o mundo dos sonhos. Essa aí é uma fraqueza do Morte 13. Mas ele só está nessa lista aqui mesmo, porque ele pode matar seus inimigos de duas formas. Primeiro que esse stand é de um bebê, mas imagina esse bebê grande ir virando um assassino, por exemplo. Se ele não conseguir matar as pessoas dentro do sonho, ele só precisa com que elas durmam e não acorde para matar elas do lado de fora. Imagina só, um adulto com esse stand, que pode matar a pessoa tanto no mundo dos sonhos quanto no mundo real. Isso aí é que é a apelação. O Yellow Temperance é outro que entra nessa lista também. Ele é um stand que não tem forma definida, é mais como se fosse uma gosma amarelada que recobre o corpo do seu usuário. Ela tem o poder de absorver a carne e quanto mais ela absorve, mais forte ele se torna. Normalmente um stand não pode ser visto por outras pessoas que não são usuários de stand. Mas à medida que ele come ou ele absorve organismos vivos, ele acaba se tornando forte e mais visível por pessoas normais. No seu usuário, esse stand aí vai agir como um protetor, vai revestir e vai proteger. Além de dar a capacidade dele se transformar em outras pessoas e até mimetizar o stand do inimigo. Já uma fração do seu corpo, se cair no corpo do inimigo, vai começar a consumi-lo e aí se tornar mais forte até consumir o corpo inteiro dele. Essa gosma aí é resistente a impactos, a calor ou a congelamento. Assim como o do seu usuário também. Como esse stand aí não tem uma forma de ser ferido, a única fraqueza dele é o seu próprio usuário. Se você não pode atingir o stand, você bate no usuário e se você derrota ele, você derrota o stand também. Então essa aí é a sua única fraqueza, mas o stand em si não pode ser ferido ou não tem uma fraqueza aparente. O julgamento entra nessa lista porque sua habilidade torna ele um dos stands mais terríveis de Jojo. Esse stand aí ele brinca com o sentimento dos seus inimigos, além de também ter uma força e uma velocidade acima da média. Normalmente ele se faz ou se transforma em uma lâmpada para enganar os seus inimigos. Essa lâmpada concede três desejos, três deles que inclusive pode ser trazer alguém de volta à vida. Só que ele age dessa forma ou ele induz seus inimigos a trazerem ou a pintarem trazer alguém da morte para utilizar a imagem dessas pessoas, trazer também os sentimentos, as memórias dela e fazer com que tudo isso se volte contra o seu inimigo. Já que ele vai ver uma imagem que ele não pode ferir, ele vai se deixar ser derrotado. Foi o que aconteceu com o Polnarev. Ele desejou que a sua irmã e o Avdol voltassem à vida e depois que viu as suas imagens ele não conseguiu fazer mais nada. Ele só se deixou ser morto até que ele foi salvo, porque senão ele seria morto. Então esse stand aqui é um dos mais terríveis por essa habilidade de fazer com que entes queridos se voltem contra a pessoa que desejou eles. E esse aí entra na lista facinho, facinho. Mais um é o Cream. Um stand com habilidade basiquinha. Tipo, ele só consegue viajar entre dimensões e engolir tudo aquilo em sua frente matando qualquer um que ele conseguir pegar. Olha esse stand, velho. É apelão demais. Esse aí foi o stand que deu mais trabalho antes do mundo. Esse stand aí tem a habilidade de devorar tudo aquilo que o usuário quiser e jogar em uma dimensão que nem ele sabe aonde é. Qualquer matéria que ele engole, ele só sabe que vai pra outra dimensão, mas não sabe pra onde. Todo mundo ou toda coisa que é engolida pra lá é desintegrado, acabou. Não tem outra chance. A maneira como ele faz isso é literalmente se comer e se transformar em uma bola que acaba desintegrando tudo em sua frente. Mas essa bola acaba sendo a sua fraqueza também, porque enquanto está nela, ele só pode ir destruindo tudo em sua frente, mas não consegue ver. Ele só consegue ver o seu inimigo ou o seu alvo a partir do momento em que ele aparece mais uma vez. E é nessa forma ou nesse momento que ele aparece mais uma vez que ele pode ser atingido. Mas também existe a possibilidade do usuário utilizar o ambiente pra fazer tipo uma fumaça que vai mostrar o caminho que essa bola vai percorrer, porque normalmente ela é invisível. A gente só consegue vê-la quando ela absorve alguma coisa. Mas se tiver uma areia ou uma poeira no local, você joga no ar e vai ver quando ele está passando que ele vai engolir essa poeira e fazer um rastro, ou vai deixar um rastro, e aí você pode atingi-lo quando ele sair. Ajuda também se o seu usuário for um vampiro, porque mesmo que ele for atingido, ele não vai morrer. E isso aí foi o que aconteceu contra o Polnareff. O Polnareff já poderia ter matado o seu usuário antes. Mas como ele era um vampiro, ele não morreu. E a situação piorou enormemente. Então esse stand aqui é absurdo. É muito apelão. O Justiça é outro daqueles stands apelões em uma forma definida. Na verdade, sua forma é a forma de uma neblina. Ele pode se moldar ou ampliar essa neblina por toda uma área. Uma neblina que é capaz de causar ilusões nas pessoas, podendo até recriar uma cidade inteira, quando na verdade não existe. Quando na verdade é só, sei lá, um cemitério. É mais ou menos assim que esse estende trabalho. Só que essa neblina, ela tem mais uma habilidade. E na verdade, é retirar o sangue da ferida de alguém, pra que assim o usuário consiga controlar aquela pessoa. Quanto mais feridas, mais buracos essa neblina vai fazer, mais sangue vai sugar até que a pessoa morra e se torne só um boneco ou um fantoche controlado pelo seu usuário. E aí essa capacidade pode se estender a várias pessoas ou inúmeras pessoas ao mesmo tempo. E um controle absurdo. Ou então ela nem precisa matar a pessoa. Ela precisa só fazer uma ferida pra que a pessoa se torne meio que seu escravo. Porque ela não vai conseguir fazer nada com aquele membro que está sendo controlado. Mas a fraqueza desse estende também é a capacidade ou a incapacidade do usuário conseguir ferir alguém pra que o estende consiga agir. Como esse estende é da velha enia, é difícil ela conseguir ferir alguém muito mais forte que ela. Ou qualquer pessoa que é mais forte que ela. Ela só consegue feri-lo se enganá-lo. Agora tu pega e retira a velha enia e coloca alguém forte, sei lá, bota o Jotaro pra ser o usuário desse estende. Ele vai conseguir ferir os seus inimigos de maneira mais fácil e isso vai tornar esse estende muito mais apelão. Eu sei que o estende é o reflexo da alma ou do espírito do usuário. E por isso o da velha enia é esse estende. Mas se a gente tira ela e coloca outra pessoa ou com uma pessoa mais capaz, esse estende se torna absurdamente mais forte. Imaginem aí. O Settan é outro dos estendes fortes com habilidade apelona, mas com o usuário fraco. Esse estende aí é a sombra do seu usuário. que consegue replicar tudo aquilo que o usuário tem ou que o usuário faz. E que consegue também se mover independente do usuário. Ele pode até meio que sair da superfície em que tá pra atacar o seu inimigo. Mas esse estende aí possui uma habilidade bem particular, bem especial. Que na verdade é, qualquer pessoa que toque na sua sombra vai regredir em idade dependendo do tempo que tocou na sombra. Ele pode regredir uma pessoa até o estado de uma criança, um feto ou até desaparecer. E isso vai depender da quantidade de tempo que a pessoa passar tocando. Uma pessoa que passa 10 segundos tocando a sua sombra vai acabar se tornando um feto. E aí vai morrer porque não tem mais a bolsa da mãe pra alimentá-lo. Então o usuário tem que ser derrotado antes que isso aconteça porque senão a pessoa vai morrer. Esse estende possibilita que o seu usuário consiga judiar dos seus inimigos como se eles fossem uma criança. Porque a partir do momento que a pessoa se torna uma criança realmente ela tem suas capacidades diminuídas e até o seu pensamento racional ou crítico diminuído pra o de uma criança também. Mas se o usuário ainda assim for fraco ele pode ser derrotado até por uma criança. Agora imagina o usuário desse estende ser o Jotaro. O Jotaro consegue derrotar os seus inimigos facilmente. Imagina com esse poder apelão. O Gab é um estende de água sem uma forma definida mas que normalmente aparece pra gente com o formato de uma garra. Com o formato de uma mão. Ele ataca os seus inimigos a uma distância absurda do seu usuário. O que significa que ele é um estende à distância. Mas mesmo assim ele é extremamente forte e extremamente apelão. Alinhando o seu poder com as capacidades de percepção do seu usuário eles conseguem ou eles se tornam uma dupla absurda. Capaz de matar inúmeras pessoas sem sequer o usuário se meter. Mas se os inimigos tiverem uma maneira de perceber onde o seu usuário está ou até chegar próximo dele acabou. Acabou a dupla. O usuário vai ser atingido e o Gab vai ser derrotado. Até porque se o inimigo tentasse atacá-lo ele só precisaria se moldar pra fugir. Ele não seria atingido. Mas a sua fraqueza além dessa que eu já citei que é o próprio usuário é também um elemento oposto que no caso é o fogo. Se ele for atingido por fogo vai tomar dano e consequentemente o seu usuário também. A alta sacerdotisa é outra stand de longo alcance com habilidade bem apelona. Sua habilidade especial é se assimilar a qualquer tipo de material ou se transformar em qualquer tipo de coisa que ela quiser. Desde estruturas simples até estruturas extremamente complicadas como uma arma ou um arpão que ele pode utilizar contra os seus inimigos. Já na sua forma base ela é letal o suficiente pra se entrar dentro do corpo dos seus inimigos conseguir dilacerar todos os seus órgãos ternos se não tirada rápido o suficiente de dentro do corpo dessa pessoa. Na sua forma base ela tem um formato ou um tamanho pequeno mas pode crescer dependendo da quantidade de material que ela assimilar e aí ela pode se tornar gigantesca. Também uma das suas características é ter dentes tão duros ou tão resistentes quanto diamantes mas tem a fraqueza de que se o inimigo conseguir quebrar esses diamantes acabou ela vai ser derrotada também. O Horus é um stand que dá ao seu usuário a capacidade de criar gelo da maneira como ele quiser tanto a longa distância quanto no seu corpo ou então congelar um ambiente ele pode fazer tudo isso da maneira como ele quiser. Quando criado fora do seu corpo ele consegue moldar estacas que são fortes o suficiente ou são lançadas com uma força tão absurda que são capazes de dilacerar um corpo humano facilmente e vão perseguir o seu inimigo ou então o seu usuário que é uma águia no caso foi mostrado ele vai perseguir o seu inimigo e vai começar a atirar como se fossem mísseis que vão atingir os seus inimigos e se pegar vai dilacerar o seu corpo ou então ele pode criar gelo no próprio corpo para recobrir uma ferida e assim impedir o sangramento ou então para criar uma armadura ou uma lâmina para que ele possa se tornar mais letal e atacar os seus inimigos em um ambiente úmido ele consegue congelar toda uma área para impedir que seus inimigos fujam e assim ele possa ser mais efetivo quando atacar para fechar esse vídeo nós temos dois bônus que na verdade são primeiro o sol eu não citei esse stand durante o vídeo porque se seu usuário não é descoberto todo mundo seria derrotado e esse stand aqui simula um sol tanto na temperatura absurda quanto derreter as coisas quanto mais próximas e se seu usuário mais uma vez não fosse descoberto todo mundo iria morrer e temos também o Anubis que é um stand em forma de arma que controla qualquer pessoa que ela quiser ou que ele quiser na verdade porque eu falei ela porque é uma espada uma das suas habilidades é dar ao seu usuário ou aquele escolhido capacidade de empenhar ou de esgrimar ele consegue lutar contra os seus inimigos mesmo nunca tendo pegado em uma espada outra das suas habilidades é cortar só aquilo que o usuário quiser ou que o stand quiser na verdade ele pode cortar e atravessar objetos sem dar dano nenhum ou até atravessar um animal sem dar dano nenhum e só vai dar o dano em quem ele quiser mas a sua habilidade mais formidável eu poderia dizer é a capacidade de assimilar e entender as habilidades dos seus inimigos e se tornar mais forte a cada vez que lutar contra eles então se você lutou contra um usuário com o Anubis ele vai assimilar todas as suas habilidades e se tornar mais forte a partir do momento que você enfrenta ele com outro usuário ele já vai saber as suas habilidades e já vai saber como revidar ou ele se torna mais forte para conseguir revidar é mais ou menos assim que as suas habilidades funcionam e essas são duas missões honrosas para quem assistiu até aqui bom galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado e agora é com vocês comentem aqui embaixo qual stand mais apelão dessa lista ou então um ranking do mais apelão para o menos apelão que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês comentem também outros temas de Jojo que eu posso trazer aqui no canal ou então de outros animes eu também vou estar vendo aproveita para deixar aquele likezão se inscrever no canal se ainda não for inscrito estou deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar eu me despeço por aqui um abraço e valeu um abraço um abraço um abraço